Fala Fábio! Falando um pouquinho, até quero mandar um salve pro Renato, ele é nosso coordenador aqui do sul de Minas. Ele tá com a gente aí. A pessoa pra ingressar na regra SAR, sabe? O FTA, que é a nossa liga, né? Liga de Airsoft. Ela dá pra nós um laboratório. Existe um laboratório que é esse patch aqui, ó. Ah, legal. É um laboratório que a Liga, a UFTA, ela propõe pra nós. E é um negócio bem legal, que é um treinamento que dá pra nós. Então, nesse treinamento, tem falado tudo sobre a regra SAR. O pessoal aqui fala em envelamento SAR, o pessoal fala aqui. Exatamente. Então, você vem ali, você vem sabendo detalhes, tudo, né? Sob a regra que nós temos. Então, quem participa desse evento, fica ali sabendo de tudo e ainda recebe, né? Esse patch nosso aqui, que é um patch bem legal, que é do laboratório. E esse laboratório, ele é feito aí nas regiões, né? A gente tem aí a UFTA espalhada no Brasil inteiro. E cada região promove os seus laboratórios, que é esse nivelamento que vai dando pros seus operadores. Então, cada vez mais que você vai passando pro laboratório, você vai ficando ali mais por dentro. Pra você ter uma ideia, nos eventos oficiais SAR, não existe ninguém tomando conta. Não existe o ranger. Em evento, o SAR não existe ranger. Sim. Mas quem toma conta, o jogo desenrola, porque todos têm conhecimento da regra. Agora, lógico, infelizmente, o joio existe em todo lugar. Então, tem aquele, infelizmente, que dá trabalho. Mas, geralmente, os jogos oficiais SAR são jogos bem feitos, né? Que tem um padrão, uma estrutura boa, que permite você não passar, às vezes, a um aborrecimento de um jogo que é feito um jogo SAR, mas que não é um jogo oficial, né? Todos podem praticar, ah, vou fazer um jogo aqui e vou fazer a regra SAR. Pode, pode. A regra SAR pode ser usada, quem quiser usar. Só que você fazer um jogo oficial SAR, né, com liberação da liga, do FTA, já é um jogo mais regrado, já é uma coisa um pouquinho mais... Mais séria, né? Mais séria, entendeu? Então, isso é bom, porque você deixa de passar algumas raives, algumas coisas que acontecem em jogos. Pois não, Ivan? Você falou em federação. Então, para você fazer um jogo oficial com as regras SAR, a federação tem que autorizar. Senão, se ela não autorizar, vocês não podem fazer. Não. É, a princípio, a sua equipe precisa fazer parte da liga do FTA. O Fábio, ele é do interior de São Paulo e eu sou mais da capital. É, aqui a gente não... Não é que não respeita. A gente não tem uma federação que fale pela gente. Então, por isso que eu estou tentando entender. A equipe que joga SAR, ela tem que pedir autorização para a FTA para poder praticar o SAR oficial. Se eu chegar na sua cidade aí amanhã, começar a morar aí na sua cidade e eu abrir um campo de arsoft aí e quiser fazer jogo, eu não posso? Não, ela funciona assim. Toda... A maioria das regiões, ela existe um coordenador. Existe um coordenador SAR. Então, tem um segurador. E dentro das coordenadorias, existem os delegados SAR. Eu sou um delegado SAR aqui do Sul de Minas. Entendendo? Então, eu sou um delegado SAR. A pergunta é o seguinte. Se eu, hoje, eu saio de São Paulo e vou morar em Minas, aí na cidade que você mora. E eu quero abrir um campo comercial. Eu não consigo. Não, você consegue. Você consegue. Você consegue jogar, fazer os seus jogos SAR, sem problema. Só que se você for fazer um jogo oficial das regras SAR, usando o patch SAR, usando o escudo SAR, divulgando, ó, esse é um jogo oficial SAR. Não, daí não. Aí você precisa, normalmente, o coordenador saber do jogo, né? Por que eu não posso usar o nome SAR? Você pode usar o nome SAR. Você pode? Você acabou de falar que não pode? Não. O que não pode ser usado são os emblemas do SAR. Isso. Todos eles têm direitos autorais. Tem todos os padrões escritos SAR. Não te impede de jogar. Tá. Mas, pra você... Vou recapitular a pergunta. Vou recapitular a pergunta. Eu quero fazer uma operação SAR na cidade tal de Minas. Tá? Se eu não pedir autorização pra federação que toma conta da regra SAR, eu não posso fazer o jogo? Oficial, não. Oficial, né? Oficial, não. Oficial, não. Oficial, não. E qual é o... Eu não tô querendo confrontar. Eu quero entender. E qual é o documento que diz que eu não posso fazer isso? Por causa que eles têm direito aos autorais sobre as regras SAR. Você entendeu? Ah, entendi. Então, tem um documento registrado que determina que a pessoa... Não é qualquer um que pode utilizar essa regra SAR. O Evandro, deixa eu te explicar. O emblema, essas coisas, Evandro. Você... É a mesma coisa da revista. Você pega a revista, você... Não. Eu tô entendendo. Eu tô entendendo. Eu quero que ele explique. Eu entendi. Eu quero que ele explique pro pessoal, porque tem gente que não sabe. Assim como eu também não sabia, eu fui pesquisar. O Evandro, assim... Você fazer um jogo SAR, você pode. Qualquer um pode fazer o evento SAR. Qualquer um pode fazer. Mas eu não posso usar o emblema escrito SAR. Você não pode usar a logo SAR, porque ela tem direitos autorais. Mas e pra mim? E pra mim usar a logo SAR? Aí você precisa de um apoio da Liga FTA. Agora, pra você ter o apoio da Liga FTA, aí você tem que ser filiado à Liga. Tá entendendo? Eu entendi. Eu entendi. E que jeito a gente... Eu entendi. Eu queria só que você explicasse pro público, entendeu? Eu entendi. Eu entendi. Só recapitulando. Qualquer um pode jogar a regra. Só que pra mim usar a logo SAR, aí eu preciso fazer parte da Liga. Pra ter esse apoio, essa liberação deles. Sim. Ok? E hoje, como que faz pra fazer parte da Liga? Hoje, como eu disse pra você... Quais são os requisitos que a pessoa precisa ter pra fazer parte? Importante. Cada região existe um coordenador SAR. Então, você precisa procurar um coordenador SAR pra você filiar a sua equipe ao FTA. Nisso aí, existe um laboratório que é esse nivelamento de regra. Então, você filiou ao FTA, você vai fazer um nivelamento de regra. Você fez um nivelamento de regra, o coordenador vai te autorizar a fazer o evento. Ok? Legal. Eu... Ah!